A parceria Café Santa Clara e Supermercado Paulino sorteou uma moto zero quilômetro nesse dia 21 de fevereiro e a sortuda foi a senhora Maria Márcia Brito do centro de Caicó, que era só felicidade. Obrigado Supermercado Paulino, obrigado Café Santa Clara, fui sorteada com a moto. Obrigado Jesus, obrigado a todos que fazem o Supermercado Paulino e a Santa Clara. Maria Márcia Brito ganha uma moto zero quilômetro, parceria Café Santa Clara, Supermercado Paulino. Maria, está muito feliz? Muito feliz, agradeço demais a Café Santa Clara, é pé quente e é quente mesmo. Muito bem, recebe então aí a moto. E o Supermercado Paulino eu tenho muito a agradecer e obrigado Jesus. Muito tempo compra aqui? Muito tempo. Quem não compra não ganha? É, quem não compra não ganha, quem arrisca tem que ganhar, né? Mas quem sabe concorrer o carro também zero quilômetro em agosto, né? Em agosto, é. Boa sorte pra senhora. Muito obrigada, estou muito feliz.